Olá pessoal, aqui tá falando André Sugai e hoje eu vou dar uma dica pra vocês sobre seleção de palavras no Photoshop. Bom, o comum, todo mundo tá acostumado aí, é clicar na horizontal type tool e aí depois clicar na palavra que a gente quer selecionar e fazer isso aqui. A palavra tá selecionada, mas hoje eu vou mostrar pra vocês uma forma bem mais rápida de fazer isso. Bom, vou selecionar aqui a horizontal type tool novamente e aí eu vou clicar duas vezes em cima do ícone aqui da minha layer de texto. E tá aí, minha palavra já tá totalmente selecionada. Espero que vocês tenham gostado da dica e até a próxima, pessoal.